A gente que aperta, meu, a gente fica pensando, né? É a pulca. Vai. Senta aqui. Vamos banhar. Vamos tocar a terceira música do Cartola, boa? Cuida do meu lugar. Porque são seis. Ah, o A, vocês. Agora vamos pra terceira. Não vale repetir, não, hein? Regra do jogo. Mas vamos, vamos para o nosso canal. Só nos carnaval, encontrava de sempre. Encontrar esse meu empolete. O poeta é que nós vamos dar essa geração. Um pouco está. A esperança de quem me tirasse dessa máscara. Que tanto me fez mal. Pão que me deu. Só me construir a louvor. É muito certo. A esperança de quem tirasse essa máscara De todo o que fez mal Mal que findou, só depois do que acabar Mal que findou, só depois do acabar Mal que findou, só depois do acabar Mal que findou 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 Mal que findou